E o Ceará está contratando, né galera? E tem que contratar mesmo, tá? Afinal de contas, está na décima colocação da Série B do Campeonato Brasileiro com uma distância considerável para o G4, tá? G4 que no momento da gravação deste vídeo é composto por Novo Horizontino, Vila Nova, Esporte e Vitória. Não nesta ordem, mas esses são os quatro clubes que estão no G4 neste momento, tá galera? E o Ceará está lá atrás na décima colocação, tá? Além disso, Eric, que é uma das estrelas deste atual time do Ceará, vai jogar no São Paulo a partir de 2024. Eric que já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, tá? Vamos falar de Eric, das contratações do Ceará e do Esporte, porque o Esporte vai ter aí uma sequência de quatro jogos, onde três são basicamente confrontos diretos. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Contrato de Eric com o São Paulo é de quatro anos, afirma presidente do Ceará. Em 2023, o atacante de 25 anos tem 39 jogos pelo Alvinegro. Eric defende o São Paulo a partir de 2024. No restante deste ano, ele ainda ficará no Vozão em busca do acesso. O presidente do Ceará, João Paulo Silva, revelou que Eric assinou pré-contrato de quatro anos com o São Paulo. Segundo João Paulo, o time paulista não fez proposta para uma eventual saída antecipada do jogador. O dirigente revelou bastidores da negociação pelo Camisa 11 nesta segunda-feira, dia 31, em entrevista coletiva na sede do clube. E pra quê que o São Paulo iria querer pagar agora pra Eric chegar antes do fim do seu contrato? Pra quê? Já tem um pré-contrato, segura o jogador, a partir de janeiro o jogador chega de graça. E aí, ó, vai se entrosando aí com a galera de São Paulo, vai disputar campeonato paulista. E os demais campeonatos que o São Paulo tiver que disputar nos primeiros meses do ano, tá? Galera, vocês estão vendo as contratações do São Paulo? Rames Rodrigues chegando aí, colombiano, craque de bola, jogador de Mundial. Jogou a Copa do Mundo 2014, né? Se não me engano. Só não lembro agora se jogou a de 2018. Enfim, a Colômbia eu acho que não foi. Não interessa. Jogador de Copa do Mundo, tá? Tá trazendo também o Lucas Moura, que já jogou no São Paulo. Tava no Tottenham recentemente. Então, o São Paulo tá fazendo investimentos robustos. Trouxe agora o Alexandre Pato, tá? Aí você pode até dizer, ah, mas é uma galera das antigas que vai chegar pro São Paulo e não vai resolver. Será, bicho? Vamos aguardar, né? Então, realmente, o São Paulo não tem necessidade de hoje o Eric tá no São Paulo. Pra que gastar dinheiro com o Eric agora? Se o Eric vai chegar a custo zero em janeiro. Já agora, né, na reportagem que eu li pra vocês aqui do GloboSport.com, no trechinho da reportagem, o presidente do Ceará abriu o jogo, né? Ó, o jogador já tem um pré-contrato com o São Paulo, mas ele vai ficar com a gente até dezembro e acabou. Por que isso não aconteceu no esporte, no caso do Luciano Juba? A bomba estourou que o Luciano Juba tinha assinado um pré-contrato com o Bahia no dia que o esporte ganhou de 6x0 do Bahia, né? Aí foi um Deus nos acude, né? Além da goleada que o esporte tinha aplicado no Bahia, veio a bomba de que o Luciano Juba, até então nosso principal jogador na temporada, assinou um pré-contrato com um rival nordestino, né? E aí essa história já vem se desenrolando nos últimos 6 meses, essa história que você já sabe, né? No momento que eu gravo este vídeo é dia 1 de 8, tá? 1 de agosto de 2023, último mês do contrato de Juba com a equipe do Esporte Clube do Recife, e 1 de setembro ele vai lá assinar o contrato dele com a equipe do Bahia. Mas por quê? Por quê? Aí tem o erro dos dois clubes, tá? Bahia e Esporte. Bahia que ficou calado todo esse tempo, e Esporte que ficou negando, né? Quando a gente sabia que sim existia um pré-contrato, né? Assinado de Luciano Juba com a equipe do Bahia, né? Enfim, essa história toda vocês já sabem, né? Vamos agora falar sobre Christian Barletta, outra contratação do Ceará. O Ceará anuncia atacante Christian Barletta, ex-Corinthias. Alvinegro adquire 50% dos direitos econômicos do atleta por 6,6 milhões de reais. Christian Barletta chega ao Ceará com o contrato definitivo até julho de 2028. O Ceará anunciou a contratação do atacante Christian Barletta, ex-Corinthias, para a sequência da temporada 2023. O Alvinegro adquiriu 50% dos direitos econômicos do atleta por 6,6 milhões de reais. Barletta chega ao Ceará com o contrato definitivo até julho de 2028. Formado na base do Juiville, o novo reforço do vovô, teve passagens por equipes como Chapecoense e Bahia, até chegar ao São Bernardo, onde disputou o Campeonato Paulista 2023. Em 13 jogos, vestindo a camisa do clube do interior paulista, Christian fez quatro gols e deu uma assistência, sendo um dos principais destaques da equipe na campanha no estadual. Ao fim da competição, o atacante foi considerado a revelação do estadual e despertou o interesse de equipes como Corinthians, último clube que defendeu. Pela equipe paulista, Barletta entrou em campo em cinco ocasiões. É, meu amigo, o Ceará tem que contratar mesmo, tá? E quem sabe o Christian dá um jeito aí, ajuda a dar um jeito nesse time do Ceará que vem mal das pernas na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Aí você pode até dizer assim, mas Linésio, o Ceará tá aí no G10, pode estar brigando pelo título. Galera, menos, né? O Ceará está a 7, 8 pontos do G4. Imagina brigando pelo título. Hoje o Ceará não briga por nada, tá, galera? Nem muito menos pelo acesso. Porque a gordura dos times que estão no G4 para o Ceará é grande. Então o Ceará vai ter que se recuperar e muito. Ó, pessoal, eu que sou torcedor do esporte e falo que pro esporte poder seguir na liderança do campeonato com tranquilidade rumo ao título, o esporte tem que ter quatro, cinco jogos seguidos ganhando, e o esporte tá no G4, imagina o Ceará que tá lá atrás, na décima colocação. O Ceará ainda vai perder mais jogos, gente. Vocês acham que o Ceará não vai perder mais nesse segundo turno da Série B? Pelo amor de Deus, tá muito equivocado, tá? Então o Ceará vai ter que ralar muito pra poder, talvez, voltar pra primeira divisão, tá? Enfim, opinião minha, tá, galera? Bom, o esporte agora nos próximos quatro jogos vai ter três, vão ter, né? Três confrontos diretamente ligados à liderança do campeonato, ou pelo menos à manutenção do G4. Vamos dar uma olhada. Esporte encara a sequência decisiva pelo G4 da Série B com três confrontos diretos. Dos quatro próximos jogos do rubro negro, três adversários lutam pelo grupo da classificação. Time inicia a sequência nesta quarta-feira contra o Vila Nova. De volta aos trilhos na Série B com duas vitórias seguidas, sobre Sampaio Correa fora e contra CRB em casa, o esporte tem pela frente uma sequência que colocará à prova sua posição dentro do G4. O Leão encara três confrontos diretos nos próximos quatro jogos, e três dessas partidas são fora de casa. Vila Nova e Esporte, próxima quarta-feira, às 21h30. Esporte Novo Horizontino, próximo sábado, às 18h, na Ilha do Retiro. Tombense e Esporte no dia 11, sexta-feira, às 21h30. Guarani e Esporte no dia 18, sexta-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro. Desses duelos, três são fora de casa. O único na Ilha do Retiro é contra o líder Novo Horizontino, no próximo sábado. O segundo na ordem. Já o primeiro contra o Vila Nova, o terceiro contra a Tombense e o quarto contra o Guarani, serão todos nos estádios dos adversários. O Esporte precisa muito vencer esses quatro jogos, tá galera? Eu sei que é difícil acreditar que o Esporte possa vencer Vila, Novo Horizontino, Tombense e Guarani. Mas se o Esporte realmente vencer esses quatro jogos, com mais duas vitórias que tem, o Esporte praticamente finca o pé dele primeiro na primeira divisão e, muito possivelmente, no título. Vai depender também da trajetória do Vitória, que vai enfrentar adversários um pouco mais, digamos assim, razoáveis do que o Esporte, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau galera!